Então vamos lá Para que ele mostre esses arquivos recentes Eu vou fechar aqui o Axis E vou abrir novamente Porque eu não tinha criado nada até então Ele não tem como ali me mostrar Esses arquivos recentes Aqui ao inicializar agora Percebam que eu já tenho essas informações Aparecendo na área inicial do meu programa Então eu tenho aqui Os dois testes que eu fiz E um database aqui Que está nos documentos Que ele então achou aí Dentro da pasta dos documentos Aqui eu posso solicitar para que ele abra Um arquivo aí diferente E aqui ao passar o mouse sobre os recentes Ele tem uma opção para mim Que é fixar esse item na lista Se eu deixo essa opção de fixar esse item na lista Sempre ele vai estar me mostrando aqui Nessa área de recentes esse arquivo Se eu não marco ela O que vai acontecer? Quando eu for criando outros bancos de dados Salvando outros bancos de dados aqui Eles vão substituindo esses que estão aqui De forma recente Então eu posso deixar Com que realmente ele me mostre os recentes Ou eu posso clicar sobre ele E definir Dessa forma que quando ele está para baixo Com esse símbolo Ele é fixo Aqui mesmo ele mostra Então sempre que eu abrir o AXIS Eu vou ter o meu banco de dados fixo ali Por enquanto eu não vou deixar nenhum desses fixos Mas depois pode ser interessante a gente trabalhar isso Ah, mas tem como também eu remover ele aqui da área recente Tem com o botão direito Ele te dá outras informações Você pode copiar o caminho dele para a área de transferência Onde ele fica com essa informação guardada aí Nessa cópia guardada Fixar ele na lista Como eu fiz ali Remover ele na lista Limpar alguns que estejam aí já inativos Tudo isso você tem como opção O principal aqui é a remoção da lista Se você pressionar com o botão direito Você vai remover E se você clicar sobre essa opção aqui A direita Ou botão direito Fixar Ele vai ficar sempre fixo aqui dentro dessa área Muito, muito tranquilo Aqui que eu tinha falado que eu ia explicar Chegou o momento então ideal para explicar você sobre esses outros projetos Aqui eu posso acima procurar modelos online Então às vezes eu quero trabalhar com um banco de dados de contatos aí Eu digito aqui contatos Ele vai pesquisar para mim alguns modelos de banco de dados aí online Para que eu possa então estar utilizando Aqui ele tem também resposta para Word, para Publish, para Excel Para outros programas, outros softwares aí da Microsoft Então eu consigo aí trabalhar com essas informações Depois nós vamos fazer algumas buscas aqui no decorrer do curso Para que vocês possam ver de alguns componentes aí Que nós viemos a precisar Aqui o principal é o seguinte Geralmente a gente vai utilizar o banco de dados em branco Que essa é a ideia do curso É ensinar vocês a trabalharem aí com AX Não ficar utilizando coisas prontas Mas é interessante depois vocês darem uma olhada Em alguns objetos aqui prontos Que tem para vocês trabalharem Esses que tem esse globo no fundo São voltados para aplicação web Aí é utilizado o SharePoint Eu não tenho ainda material sobre isso Mas já estou preparando aí Então acredito que nesse segundo semestre aí Eu já faça o curso de SharePoint Para trabalhar com aplicações web aí Utilizando o banco de dados do AX Então não vamos aqui por enquanto utilizar esses com os globos Porque são voltados para aplicações web Mas aqui abaixo você vai ter então ativo Vai ter contatos, vai ter questões Que são banco de dados já criados aí Onde você pode então abrir Vamos abrir por exemplo de contatos Ele vai pedir aqui o nome dele Vou colocar BD Contatos E vou clicar em Criar Por enquanto se eu não troco a pasta de referência aqui Ele cria nos documentos Vamos supor que eu não queira que ele crie nos documentos Então eu vou abrir aqui na área de trabalho Vou lá na pasta onde eu estou trabalhando aqui O curso de AX Arquivos E vou salvar ele aqui Aqui ele vai funcionar Ele fala que é um banco de dados Que vai funcionar então A partir da versão 2007 até 2016 Qualquer uma dessas versões que você estiver trabalhando Você consegue abrir esse banco de dados Aqui então ele vai abrir esse banco de dados contatos Sempre clique em Habilitar Conteúdo Para que você possa então aí Iniciar e utilizar os recursos do banco de dados Pode ser que muitas das vezes que você abrir Um banco de dados Ele venha com o painel de navegação à esquerda Minimizado Até mesmo para dar mais espaço aqui Para trabalhar nessa área de trabalho aqui Então é muito comum isso aí acontecer Deixa eu só ele terminar aqui de carregar Agora sim Quando isso acontecer Você clica aqui nesse botão Que ele vai então abrir a barra de navegação Você pode ocultar ela Ou abrir ela aqui Ou então redimensionar Como eu mostrei aí Na segunda aula do curso Então bem tranquilo Dá para a gente trabalhar isso aí Ah mas e aí Ele abriu esse banco de dados contatos O que eu tenho nesse banco de dados contatos Aqui eu consigo verificar Que eu tenho detalhe de contatos Lista de contatos Aí dentro de tabelas Eu tenho aqui formulários Então eu tenho alguns recursos Que nós vamos aprender a desenvolver No decorrer do curso Se eu quiser trabalhar um banco de dados contatos Seria interessante sim Eu já abri esse Porque eu já tenho algumas coisas configuradas Nome, sobrenome, endereço de e-mail Às vezes você precisa de endereço residencial Então você vai adicionar Novos campos Novas colunas Nessa tabela E adaptar Para o que você precisa Eu não vou estar utilizando modelos prontos Porque essa não é a ideia do curso Mas eu estou aí mostrando para vocês Que vocês podem utilizar Porque isso pode vir A acrescentar para vocês aí Futuramente E aí E aí E aí E aí E aí E aí